Oi, eu tô em sério! Já deixei eles brincar pra caralho, né? Essa vai tocar nos fluxos, pode pá! Bora, downplay no fim de semana! Liga o modo Fábio Assunção! Back pra me deixar brisado Bala pra deixar acelerado Funk pra deixar embrasado Sua bunda pra me sarrar de quatro De quatro, de quatro Sua bunda pra me sarrar de quatro De quatro, de quatro Sua bunda pra me sarrar de quatro Hoje o bailão vai virar rave Hoje o bailão vai virar rave Tô tipo Fábio Assunção Muito louco e crazy Tô tipo Fábio Assunção Muito louco e crazy Tô tipo Fábio Assunção Muito louco e crazy O DJ tá embrasado Sai na onda do Copão Rui Muito louco na favela É o famoso fudelão Na Tchaca, na Tchaca é o Soca Dão É Soca Dão Na Tchaca, na Tchaca é o Soca Dão É Soca Dão Na Tchaca, na Tchaca é o Soca Dão É Soca Dão Back pra me deixar brisado Bala pra deixar acelerado Funk pra deixar embrasado Sua bunda pra me sarrar de quatro De quatro De quatro Sua bunda pra me sarrar de quatro De quatro De quatro Sua bunda pra me sarrar de quatro Bang pra me deixar brisado Bala pra deixar acelerado Funk pra deixar embrasado Sua bunda pra me sarrar de quatro Hoje o bailão vai virar rave Tô tipo o Fabio Assunção Muito louco e crazy Tô tipo o Fabio Assunção Muito louco e crazy Tô tipo o Fabio Assunção Muito louco e crazy O DJ tá embrasado Tá na onda do Copão Muito louco na favela É o famoso fudelão Na tchaca, na tchaca é o socadão É socadão Na tchaca, na tchaca é o socadão É socadão Na tchaca, na tchaca é o socadão É socadão Bang pra me deixar brisado Bala pra deixar acelerado Funk pra deixar embrasado E sua bunda pra me sarrar de quatro De quatro De quatro E sua bunda pra me sarrar De quatro De quatro De quatro E sua bunda pra me sarrar De quatro Tchau, tchau.